Vejo em você A paz que acalma o meu coração Com o teu jeito de ser Me conquistou, mudou meu mundo Me fez entender a vida O teu sorriso é lindo ver Me faz viajar nos pensamentos Tudo que eu sonhei está em ti Agradeço a Deus todos os dias Por te conhecer Em gesto simples eu queria te dizer O quanto é especial O quanto eu não paro de pensar em ti Parece um sonho só que é real Eu tenho toda a certeza Que você vai ser pra sempre Eu faria qualquer coisa pra provar Pra ganhar o teu amor Farei até o impossível pra te ver feliz E mostrar o teu amor Você pra mim é única Não existe nada igual Tchau Tchau Tchau